Olá pessoal, o tema hoje é síndrome metabólica. No final eu vou dar uma dica de como baixar o colesterol de forma natural. Então, qual o problema da síndrome metabólica? Síndrome metabólica é o seguinte, é a presença de hipertensão, diabetes, obesidade, aumento de triglicerídeo, ou seja, resistência à insulina. A insulina que não funciona direito, a pessoa fica com fome, engorda, enfim. Isso é um problema muito sério, é a doença que mais mata. E infelizmente a gente sabe que o medicamento mais poderoso para baixar o colesterol de triglicerídeo são as estatinas. Só que muita gente não tolera a estatina, dor muscular, algum efeito colateral. E hoje também tem uma grande parcela da população que não está afim de tomar mais remédio. Essa é a verdade. Se você é profissional de saúde e não está sabendo lidar com os medicamentos naturais, com os fitoterápicos, com os polifenóis, com os fitoquínicos, abre o seu olho, existe um movimento acontecendo aí e você está ficando para trás. Tem aí o próprio curso de Síndrome Fúngica, que está muito acessível. Ali eu falo de mais, no mínimo eu falo de uns 30 fitoterápicos, explicando o efeito, como age tudo. E hoje eu vou trazer para vocês uma dica que eu adorei. A primeira vez que eu usei, eu tenho assim, a verdade é, por exemplo, tem o Oriza Sativa, que é o Red Easter, é o arroz vermelho. A gente tem uma série de crataegos com vitamina C, a gente tem um monte, fitoesteróis, a gente tem um monte de fitoquímicos para usar para o colesterol. Só que o resultado é muito pequeno. O resultado é frustrante, essa é a verdade. E já com o óleo da bergamota, o resultado parece muito bom. Eu estou bem animado com os pacientes que eu usei. Eles voltaram, me mostraram os exames com uma queda significativa do colesterol, do triglicerídeo e do diabetes. E aí, o que precisa? Precisa só ter um óleo de boa qualidade. Então, a gente tem um nome comercial, chama Vasguarde. Estou fazendo propaganda mesmo. Vocês sabem que eu não preciso disso, não vou ganhar nada passando o nome de medicamento. Eu estou passando aqui informação para vocês de qualidade. Então, ele é 500 miligramas, você usa duas vezes ao dia. Ele é uma bergamota. Bergamota é um tipo de mexerica, né? Lá da Itália, onde o fabricante, ele, de uma forma sistemática, padronizada, ele consegue extrair esse polifenóis da bergamota e você usar um suplemento que tem mais eficiência para o seu cliente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Tamo junto, conta sempre comigo e até a próxima!